Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe Ugler, eu sou o CEO e criador da audete.com.br e estou gravando esse videozinho aqui para mostrar como funciona e esclarecer algumas dúvidas dos contratantes. Ok, pessoal? Bom, gente, a Audete, em menos de dois anos, se tornou a maior plataforma de profissionais diaristas do Brasil e, diferentemente de outros aplicativos, a Audete não tem taxa de intermediação. Então, o que significa isso? Significa que você pode entrar em contato com os profissionais diaristas e negociar diretamente com a pessoa escolhida. Você pode combinar a data, a hora, o serviço que vai ser realizado e aquele velho ditado, o combinado não sai caro. Torna-se um processo muito mais humanizado saber quem exatamente está indo na nossa casa. Bom, vou mostrar aqui como é que funciona. Basicamente, você vem aqui, coloca o CEP da sua região e, automaticamente, a plataforma vai mostrar quem são os profissionais diaristas mais próximos daquele CEP digitado, tá, gente? Bom, durante todo o processo de desenvolvimento da plataforma, pessoal, a palavra que mais conta aqui para a gente é confiança. Então, a gente foi criando funcionalidades que visam garantir maior confiança na hora da escolha, né? Visam garantir maior assertividade, né, por parte do contratante na hora de escolher uma profissional diarista. Você pode vir aqui, você pode ordenar, para saber quem tem mais avaliações, quem tem mais recomendações, quem tem mais selos, quem já foi mais visualizado, né? Você pode utilizar as funcionalidades aqui de filtro para saber quem são as pessoas que têm, por exemplo, quero saber só pessoas que tenham vídeo validado, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro. Olha aqui, todas essas pessoas aqui têm vídeo validado. Bom, basicamente funciona assim, né? Então, aqui no card da diarista aqui, pessoal, no card da profissional, você pode ver a quilometragem que essa pessoa está de distância de você, quais são as estrelinhas que ela tem, quais são as recomendações, quais são as avaliações que essa pessoa tem, né? Os selos, se são selos da plataforma ou se são selos de treinamentos, por exemplo, realizado. Essa parte aqui do videozinho é bem legal, pessoal, porque mostra uma pré-apresentação da profissional diarista, né? Você clica aqui, você vê um videozinho dela e ela se apresentando aqui para vocês, né? Esse daqui, por exemplo, é a Joana, né? Ela mora em Mesquita. E olha aqui os atendimentos que ela já fez, né? Quem que recomenda ela? Gente, é tudo muito transparente, é tudo muito gerenciado pelos próprios contratantes, né? Quem faz a governança da plataforma são vocês. Por isso, pessoal, é muito importante que quando você contrate uma diarista, você faça a avaliação dessa pessoa. Vai servir para ela e vai servir também para que outros contratantes entrem na plataforma e tenham também essa experiência de ser uma plataforma confiável, né? Saber que outras pessoas também contrataram, né? Hoje em dia, praticamente, tudo que a gente vai comprar, tudo que a gente vai adquirir, a gente está sempre pesquisando, né? E olhando outras avaliações, recomendações, indicações de outras pessoas. Além disso, pessoal, existe uma funcionalidade aqui que é enviar uma oferta. Por exemplo, se você não quer ficar falando uma a uma, né? Com cada diarista aqui, você pode vir aqui, você pode selecionar, por exemplo, selecionei essas sete pessoas. Eu venho aqui e vou publicar uma oferta. Essa oferta vai ser disparada para essas sete pessoas. E outras pessoas também, talvez, por uma situação de estar melhor em condições de te atender, vão entrar em contato com você. Então, você vem aqui e coloca o seu telefone. Vou colocar aqui dados fictícios aqui, só para vocês verem rapidinho como ele funciona. Aqui, pessoal, é muito importante que vocês coloquem o máximo de informações, tá? Porque é isso aqui que a diarista vai receber quando ela receber a publicação, né? E uma das coisas que eu gostaria de frisar também aqui, pessoal, infelizmente, tem que falar, né? Que a gente se coloque no lugar dessa profissional, né? Antes de fazer a sua oferta, não ofereça preços abusivos, você oferecendo o seu preço, oferecendo cestas básicas, oferecendo para que a diarista durma na sua casa, né? Isso daí não existe, né, pessoal? São coisas que já aconteceram dentro da plataforma e hoje, graças a Deus, isso não acontece mais, né? Então, você vem aqui, a sua oferta vai ser disparada para essas sete pessoas e essas pessoas vão entrar em contato com você. Então, são esses dois modelos que existem dentro da Odete. Você pode entrar em contato diretamente com a profissional diarista ou fazer uma publicação de oferta, beleza? Bom, eu espero que a plataforma seja útil para você, contratante, assim como foi útil para mim, quando eu morei fora, precisei utilizar a plataforma e que você consiga encontrar uma ótima e uma excelente profissional diarista. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau.